Olá pessoal, Rodrigo Vitorino aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou falar aqui com você a respeito do tanto de clique. Muita gente me manda e-mail, mensagem aqui no canal falando assim, olha, eu tenho mais de um milhão de cliques nos meus links de afiliado e não consigo nenhuma venda. Então, para adiantar, eu já estou aqui dentro da minha conta do Hotmart, da minha conta e eu vou mostrar aqui para você em um dos meus produtos a conversão média. Muita gente acha que precisa ter uma conversão alta para ganhar dinheiro, etc. E ter milhares e milhares de cliques. Então, eu estou abrindo aqui, digamos assim, essa privacidade aqui da minha conta no Hotmart e mostrar para você o tanto de clique dos meus afiliados e o tanto de vendas que alguns, pelo menos, desses afiliados de um dos meus produtos. Eu vou ocultar a lateral aqui esquerda, que é onde fica os nomes dos afiliados, para não expor, de repente, um afiliado que não fez vendas ainda. Então, o objetivo aqui não é expor ninguém, nem quem não está fazendo venda e nem quem está fazendo várias vendas. Então, eu vou ocultar aqui essa parte de afiliado, só para deixar claro aqui para você, isso daqui são vendas concretizadas, não é boleto, não é pagamento que deu erro, nada disso. E somente também acima de 100 cliques, ou seja, afiliados que conseguiram, pelo menos, acima de 100 cliques. Porque se eu colocar menos do que isso, vai aparecer um relatório muito extenso e não é o objetivo aqui. Então, olha só, eu vou descer aqui a tela, para a gente visualizar melhor, e vou mostrar para você aqui alguns dados importantes. Então, aqui o nome do afiliado, o tanto de clique que esse afiliado conseguiu apenas neste produto aqui, o tanto de vendas, a conversão média e o total vendido. Então, veja só, esse primeiro afiliado que aparece aqui, que você não está vendo o nome dele, porque eu estou ocultando, como eu falei, ele conseguiu 40.958 cliques nos links dele, de afiliado deste meu produto. Então, com 40.958 cliques, ele conseguiu realizar 136 vendas. Esse relatório aqui, lembrando que é dos últimos dias, tá? Então, teve aqui 136 vendas, uma conversão de 0.33%. Então, esse afiliado, até o momento, ele gerou aqui, né, neste período, 31.692 cliques, tá? Então, veja esse vídeo até o final, para você entender, de fato, a minha mensagem aqui. Veja esse outro afiliado aqui abaixo, ele tem, né, ele conseguiu até agora, né, 26.563 cliques e 0 vendas. Esse outro, 22.149, 0 vendas e assim por diante. Agora, veja só isso daqui, ó. Esse outro afiliado, ele conseguiu 16.277 cliques e 12 vendas. Ou seja, esse afiliado que conseguiu mais de 26.000 cliques, ele não conseguiu nenhuma venda. E esse afiliado, com 16.277, ele conseguiu 12 vendas. Veja só a diferença. Mas, vamos nos aprofundar aqui mais. Esse outro afiliado aqui, ele conseguiu 10.531 cliques e 26 vendas. Veja só a diferença disso. Esse afiliado aqui, esse segundo afiliado, ele conseguiu mais de 26.000 cliques e nenhuma venda. Já esse outro aqui, com 10.500, né, a metade é praticamente, ele conseguiu 26 vendas, tá? Mas isso, vamos aprofundar mais ainda nisso aqui. Esse outro afiliado, ele conseguiu 8.403 cliques e 32 vendas. Ou seja, ele vendeu mais do que aquele que conseguiu 10.500 cliques, mais do que aquele que conseguiu 16.277 cliques. Então, veja só a diferença. Não é o tanto de cliques, necessariamente, que vai te gerar um tanto de vendas, um volume legal de vendas. Veja esse outro aqui, ó. Descer aqui a tela. Ele conseguiu 3.909 cliques, tá? 3.909 cliques e 23 vendas. Ou seja, com menos de 4.000 cliques, ele conseguiu fazer 23 vendas. Esse outro aqui, com 3.425, 19 vendas. Então, olha só, vamos descer aqui mais a tela. Olha só esse afiliado. 2.311 cliques, 48 vendas. Olha só, 48 vendas com menos cliques do que a maioria aqui dos afiliados. 48 vendas. Este outro aqui, com 2.302, 41 vendas. E assim por diante, ó. Olha esse aqui, ó. 1.731 cliques, 26 vendas. Então, vou descer aqui a tela, tem bastante aqui, não dá tempo de mostrar todos para o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó, 1.240 cliques, no link dele de afiliado, e 29 vendas. Então, você vê que tem afiliados aqui que faz todos os tipos de vendas, de tanto, né? De volume de vendas, digamos assim, tá? Então, aqui, ó. 655 cliques, 11 vendas, né? E assim por diante, ó. Tem afiliado aqui que consegue vários cliques e nenhuma venda. Deixa eu descer aqui a tela. Então, esses aqui são os principais que eu mostrei para você. A lista aqui é muito grande, porque eu tenho muito afiliado, né? Então, veja só. Esse negócio, né, que muita gente fala, ah, mas eu estou conseguindo aí, consegui 1 milhão de cliques no meu link de afiliado e não consegui gerar nenhuma venda. Então, estou provando aqui para você que o número de cliques que você consegue nos seus links de afiliado não tem absolutamente nada a ver com o tanto de vendas que você vai conseguir se esse tráfego ou esses cliques não forem qualificados, tá? Então, você pode ter 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de cliques no seu link de afiliado e você não ter nenhuma venda. Eu estou provando isso aqui para você. Não é teoria, não é que eu ouvi alguém dizer. Eu, como produtor, eu estou provando isso aqui para você. Você viu que um afiliado com 40 mil, 40.958 cliques conseguiu 136 vendas, tá? E você viu aqui também que um afiliado com 10.531 cliques conseguiu 26 vendas, enquanto que esse aqui com mais de 26 mil não fez nenhuma venda, tá? Então, você vê que é relatório real de vendas concretizadas. Você visualiza aqui até o total vendido aqui e tal, etc, tá? Então, o que eu quero dizer para você? Não adianta você ficar querendo, né, se preocupando, melhor dizendo, somente com o tanto de cliques que você terá no seu link de afiliado. Esses cliques que você vai buscar, né, para conseguir os seus links de afiliado, precisam ser links qualificados. Muita gente entra lá em grupos, por exemplo, no Facebook, entra em tudo quanto é tipo de grupo que tem no Facebook. Eu, particularmente, eu não recomendo utilizar grupos do Facebook. Eu, particularmente, não utilizo essa estratégia porque é muito cansativa e não gera resultado. Essas pessoas que irão clicar nos seus links precisam ser pessoas realmente interessadas naquilo que você está falando, no produto que você está promovendo. Não adianta você chegar em um grupo no Facebook onde tem um monte de gente lá divulgando empresa de marketing multinível e você ficar divulgando um curso, ensinando a pessoa a ganhar dinheiro, que ensina a pessoa a emagrecer, que ensina a pessoa a fazer tricô. Isso não funciona. Você vai ter vários cliques, mas de pessoas curiosas, pessoas que querem ver o que você está fazendo, mas não são pessoas interessadas em comprar. Então, às vezes, é muito melhor você ter menos cliques, né? Você ter menos cliques nos seus links de afiliado e esses poucos cliques, digamos assim, ser cliques realmente qualificados, ou seja, de pessoas que, de fato, elas têm o interesse naquilo que você está falando, tá? Por exemplo, já falei aqui, já mostrei em outros vídeos, eu trabalho com vários produtos como afiliado, tá? Vários e vários, não é... não fico divulgando só o meu curso como muitos produtores fazem por aí. Eles não ganham dinheiro como afiliado, apenas como produtor, divulgando o próprio produto dele, ensino os afiliados a divulgar o próprio produto que eles compraram. Enfim, o que é um erro, tanto para o produtor como para o afiliado que cai nessa estratégia, entre aspas, tá? Então, você não consegue ser um afiliado divulgando apenas o curso que você comprou durante um longo período. Você pode começar divulgando o curso que você comprou sem nenhum problema, só que você precisa encontrar um nicho e, assim, você aprender, de fato, quando você começar a ganhar dinheiro com aquele produto raiz, com aquele nicho raiz, aí sim você parte para outros produtos em outros nichos. Essa é a forma correta de trabalhar. Não você já sair se cadastrando no Hotmart em vários produtos ou ficar apenas divulgando o curso que você comprou e não procurar se especializar em outros nichos, em um nicho que realmente você se identifica ou fazer aquela listeira de vendas, etc. Então, eu já mostrei aqui em vários outros vídeos, por exemplo, esse meu mini site. Eu gero vendas, as pessoas me perguntam, como que você consegue gerar vendas de um curso de violino? No Brasil ainda, se fosse em outros países, no Brasil é um país que não tem, como que eu posso te dizer, não tem apoio, não tem apoio à música clássica, ensino de violino, não é um instrumento muito popular no Brasil, tá? Se fosse na Europa, em outros lugares, assim, seria muito mais fácil, mas no Brasil não. As pessoas me perguntam, como que você gera vendas em um curso, em tantos cursos assim, né? Esse aqui é só um dos cursos, eu faço vendas em vários, você pode acessar a minha fanpage, você vai ver lá vários comprovantes, lá no meu site, trabalharpelainternetagora.com, você vai ver vários comprovantes também, em diversos nichos. Então, olha só, esse site aqui, como eu já mostrei em outros vídeos, é um mini site, né? Que eu chamo de vendedor automático, ele gera vendas para mim no piloto automático, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quem vai cair nesse site? Quem vai acessar esse site? Somente pessoas que estão interessadas, de fato, em tocar violino. Eu não fico perdendo tempo divulgando isso em grupos no Facebook, fazendo spam no canal de terceiros, deixando lá meu comentário, que nem muita gente faz, isso é muito chato, comprando lista de e-mail e mandando... Esse número de cliques que você viu aqui, é justamente de pessoas que fazem isso, tá? Pela própria HostGator, a gente consegue rastrear isso daí, enfim, e saber de onde que vem esse tanto de clique. E são pessoas que realmente não sabem o que estão fazendo. Elas compram lista de e-mail, por exemplo, ah, vou comprar uma lista de e-mail que eu achei lá sendo vendida, não sei na onde, uma lista com 100 mil e-mails. Esses e-mails são, na maioria das vezes, são programas que capturam esses e-mails da internet, são pessoas de todos os... Como é que eu posso dizer? Todas as classes sociais, interessadas em diversas outras coisas, e, na maioria das vezes, nem um pouco interessada, de fato, naquilo que você está promovendo. Já em um site como esse, quem vai digitar lá no Google? Se você entrar lá agora no Google e digitar Como Tocar Violino, muita gente procura isso. Ela vai entrar lá e vai encontrar o meu site lá no Google, de graça. Ou seja, só vai encontrar esse site quem realmente está interessado em tocar violino, tá? Isso aqui é só uma das estratégias. Se você digitar lá, você vai ver também um vídeo com o meu link desse curso, desse site, Como Tocar Violino, e diversas outras estratégias. Então, é desta forma. O que eu quero que você entenda nesse vídeo é o seguinte, Você não deve ficar preocupado com o número de cliques que você está tendo nos seus links de afiliado, mas sim com a qualidade desses cliques. Quem é que está clicando? São pessoas realmente interessadas? São realmente pessoas que têm interesse nesse assunto que você está falando? Que nem, se eu pegar, eu construir aqui, pegar esse meu site aqui, criar uma página de captura, e pegar a minha lista de pessoas que eu tenho interessadas em ganhar dinheiro, e jogar para conhecer esse curso aqui, quem é que vai comprar? Ninguém. Eu terei milhares e milhares de cliques, porque eu tenho uma lista enorme de pessoas interessadas em ganhar dinheiro, que a gente vai construindo ao longo do tempo, e só que elas estão interessadas em ganhar dinheiro e não tocar violino. Justamente ao contrário, se você pega uma lista de e-mail, ou entra num grupo, etc., e divulga algo relacionado a isso, como tocar violino para um grupo de pessoas interessadas em ganhar dinheiro, você não terá vendas. Você pode ter milhares de cliques, mas não terá vendas. Se você pega e divulga um produto, um serviço, como afiliado, etc., para pessoas interessadas em ganhar dinheiro, só que em um grupo de pessoas interessadas em emagrecimento, você não terá vendas. Então, é isso, essa mensagem que eu quero passar para você. Eu mostrei aqui na prática para você. Não adianta você comprar a lista de e-mail, não adianta você ficar perdendo tempo em grupos no Facebook, fazendo spam, ficar mandando mensagem em canais de terceiros. Eu bloqueio vários afiliados por conta disso, e a maioria dos produtores fazem isso também. Muita gente entra lá no canal de várias pessoas e deixa comentário lá. Conheça esse curso aqui para você ganhar dinheiro, não sei o quê. Isso é spam, isso não funciona. Então, o que você tem que fazer? Se preocupar em construir uma lista. Você precisa se preocupar em conseguir gerar cliques de pessoas qualificadas. Essa é a minha dica de hoje para você. Pessoas interessadas, de fato. Seja você trabalhando com o YouTube, seja você trabalhando com o blog, seja você trabalhando com o mini-site, e seja você trabalhando também com campanhas pagas, seja lá onde for. Se você criar uma campanha, seja no Facebook, no YouTube, no Bing, em qualquer outro lugar, e você não direcionar essa campanha para o público certo, você deixar lá, isso aqui é para todo mundo. Você vai divulgar um curso de emagrecimento e vai divulgar para pessoas interessadas em importação. Quem é que vai comprar? Ninguém. Então, a sua chance é praticamente zero. Você pode dar uma sorte de fazer uma venda hoje e daqui mais 3, 4 anos você conseguir fazer outra venda. Então, é essa mensagem que eu quero passar nesse vídeo para você. Foque nisso, no tráfego de qualidade, mesmo que você ainda não tenha autoridade, mas procure tráfego de qualidade, procure ficar bem posicionado no Google, no YouTube, ok? E construir, assim, um negócio realmente sustentável, escalável pela internet. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não conhece o meu treinamento, o link está aqui abaixo desse vídeo, na descrição. Se inscreva no canal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.